Música Bem, nós estamos conversando com o Renato Selgueiras, que é diretor do Departamento de Serviços Urbano de Tauaté. Renato, nós paramos a conversação para o intervalo comercial. Bem, a Prefeitura também tem a sua funerária municipal. É. Mas daí o cidadão pode escolher o caixão, a urna funerária? É, nós temos disponibilidade de outro tipo de urna funerária, não só aquelas para as pessoas que não têm condições de pagar. As pessoas que têm condições têm outro tipo de urna funerária que ele pode escolher. Se ele paga? Se ele paga. Mas não é mais barato do que a outra particular? Não, isso normalmente é o mesmo preço. O mesmo preço, tem quase um câmbio só. O fornecedor das urnas da Prefeitura são também do particular, né? O particular por quê? Ele continua trabalhando, tem o espaço dele, porque existem outros cemitérios também que estão até. Está certo? Tem, venerar a hora terceira, tem uma lá na Gurirândia. Exatamente. Não é isso? Então, ele pode, vai em outra funerária, tem espaço para todo mundo trabalhar. E a Prefeitura não tem isso como querendo ganhar dinheiro ou fazer concorrência para ninguém. É simplesmente atender a população. É uma população, porque tem um cemitério muito grande, nós temos 10.700 sepulturas, né? E as pessoas vão para esse cemitério, já querem chegar lá, ter condições de escolher a urna, o tipo de paramentação. Então, até quase ninguém morre, rapaz. Morre. Eu encontro o Caboclo aqui, que em 1959 já era velho. E ele continua aqui, ele vem me abraçar. E vem muita gente de fora também, que acaba morrendo aqui, sabe? De fora vem para morrer, se não quiser meter os peitos, porque tem que trabalhar. O Lombrico está perguntando se é selgueiras ou fe... Felgueiras. É sel... Não, felgueiras, com F. Fel. Felgueiras. Com F. É felgueiras. Até o pessoal aqui. A Roberta se viu errado, se diz, selgueiras. Como é que surgiu o sobrenome do pai, da mãe? É, doutor, isso é uma felgueira. Felgueiras. É o fruto da felgueira, uma árvore que existe em Portugal. Como existe a felgueira, ferreira... Você é descendente de português? Com certeza, né? Verdade. Dizem que lá em São Paulo, pegou fogo no edifício agora, você soube ou não? Não. E daí encontraram com a boca agarrada na ferragem assim, mas com o dedo assim, apontando para o alto. Falaram para você ou não? Não. Quem souber, não me xinguei, mas me contaram, é sobre me divertir. Como não pode contar piada de português na televisão, que eles acham ruim, então o japonês Joaquim foi encontrado desse jeito, apontando o dedo assim para cima. E daí chamaram o corpo de bombeiro, chamaram a polícia técnica, chamaram investigadores de polícia, da marinha, da aeronáutica, sei lá. Mas ninguém descobria. Daí um bombeiro foi olhando assim o extintor, que não funcionou. Daí ele falou, já sei como é que esse japonês, o Joaquim japonês aqui morreu. Mas como que ele morreu? Mas quem vai morrer de cabeça para baixo e apontando para cima? É o seguinte, no extintor está escrito o seguinte lá, em caso de incêndio, vire de cabeça para baixo e aponte para o alto. Ele ficou de bunda para cima e de cabeça para baixo e apontando, né? Mas não usou, mas era japonês, não era português não. Só que ele chamava Joaquim. Mas seu Guedes, é Filgueiras, né? Filgueiras, Filgueiras. Ô Renato, agora vamos falar do lixo. Quando todo mundo sabe em Tabatec, o secretário veio aqui, avisou primeiro a imprensa para aparecer, chegou lá no lixão, ajeitou a gravata, se ele estava de gravata, e ficou tudo bonitão, penteou o cabelo e se ajeitou. Daí a imprensa chegou lá e fechou o aterro, era um meio aterro sanitário, é isso? É, na realidade, começou há 30 anos atrás com um lixão, depois que ele foi no decorrer do ano melhorado, de acordo com a legislação que pertinente. Exigente na época. É, porque ele vai fazendo exigência, e nós estávamos também tomando todas as providências, né? Para se adequar à nova legislação. Só que todos esses procedimentos são demorados, depende de licitação, de contratar essa empresa, mas está tudo sendo executado. Hoje é pior ainda, né? É, e ele deu prazo a outra cidade, que a gente tem conhecimento, né? E não deu prazo nenhum para a Tavateca. Ele chegou no dia 19 de agosto, né? E simplesmente fechou o aterro. Sem avisar o prefeito. Não avisou, só avisou a imprensa. Só a imprensa. A imprensa estava toda lá em peso. Muito bem. A prefeitura de Ubatuba, de Caraguatatuba, me parece, de São Sebastião, manda um lixo para Tremembé. Manda pra Tremembé. Pra Tremembé é bom, te virá conhecendo, é um aterro sanitário muito bem feito. Só perde pra São José, São José o aterro, e Jacareí. Você conhece Jacareí, São José o aterro sanitário? Conheço, conheço. Por que vocês não fazem um aterro sanitário aqui em Tauaté, nos moldes de Jacareí? Responde depois do comercial, tá bom? Ele vai pensando melhor, né? Porque na televisão não é fácil, não. Milhares de pessoas nos vendo e o futuro secretário aqui pensando como responder. Tauaté merece, não um lixão, mas um verdadeiro aterro sanitário. Pequeno intervalo.